O local escolhido pelos candidatos do Bloco de Esquerda à Assembleia da República pelo Distrito de Vila Real não foi escolhido ao acaso. O edifício, situado em pleno coração da cidade-capital de Distrito, está inacabado há quase 30 anos. Aquilo que nós acreditamos ser o reflexo e a imagem daquilo que é o país e daquilo que é o abandono e a negligência que sofre o interior por parte das políticas centrais. A reabilitação urbana continua a ser defendida pelo Bloco para a nova legislatura. Acreditamos que isso poderá ser um gerador de emprego, criando depois com essas casas uma bolsa de arrendamento que irá permitir o acesso a mais pessoas, nomeadamente aos mais jovens. A precariedade laboral é uma das bandeiras de luta e os candidatos pelo Círculo de Vila Real querem ser o rosto do descontentamento. Os constituintes da lista são maioritariamente licenciados desempregados. Isto também é um pouco aquilo que é o reflexo das oportunidades que têm tido os jovens licenciados hoje em dia. Também reflexo de quando estas pessoas saem das universidades, venham com promessas e com ideias de empreendedorismo e de oportunidades de trabalho e realmente chegam cá fora e isso não existe. Contra a precariedade laboral dos jovens licenciados e a defesa da reabilitação urbana como impulso econômico são algumas das medidas apresentadas pelo Bloco de Esquerda em Vila Real.